Salve, salve galera! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, nós vamos desenhar uma borboleta. Vai ser bem legal, nós vamos fazer uma pintura bem legal, vai ser com café. Então, beleza. Quem já conhece, quem acompanha nosso canal, a gente vai fazer o estilo, o desenho estilo espelhado. Que a gente desenha de um lado e passa para o outro. Então, a gente vai desenhar uma borboleta, uma mariposa. Então, vamos lá. Vai ser bem fácil, bem tranquilo. Aqui, no meio, a gente vai desenhar só do lado esquerdo. Eu estou fazendo o corpinho dela, tá vendo? Fiz duas voltinhas. Agora, eu vou fazer a cabecinha dela aqui, bem pequenininha. Não tem mistério, não. Se fizer desse jeito, vai conseguir fazer legal. Vou fazer a anteninha bem simples, tá vendo? Bem simples. Puxei, né? E agora, eu vou fazer a asa. Essa aqui, a gente vai puxar até aqui, tá vendo? Quase na reta da cabeça ali, essa pontinha aqui. Aí, eu vou começar a fazer voltinhas. E aqui, ó. É como se fosse o meio. Aí, eu vou fazer a parte de baixo, ó. Voltinhas novamente. E vou puxar e levar... Não era até aqui, não. Vou apagar. Vou apagar essa parte. E vou levar até mais no meio, ó. Deixa eu acertar aqui, ó. Puxei até o meio, ó lá. Agora sim. Ó, nossa borboleta está praticamente pronta. Agora, vamos fazer os detalhes de dentro da asa, né? Vou puxar essa linha e vou fazer algumas voltinhas aqui, ó. Até o meio. E vou deixar, tá vendo? Que eu vou deixar essa parte de fora mais largo, né? E aqui mais estreitinho. Agora, vou fazer algumas linhas por dentro. Então, ó. Pode fazer do jeito que você achar legal, né? Eu abri uma imagem aqui na internet e tô fazendo ela mais ou menos parecida. Tô fazendo igual, não. Tô fazendo a minha, né? Pra ficar a minha, pra ficar diferente. Então, a gente vai fazendo algumas linhas, ó. Faz aquela voltinha e faz a linha. Olha que bacana. A parte de cima pronta. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Nessa parte de baixo. Olha que bacana, ó. Galera, nossos tutoriais estão de volta. Estão de volta, né? Estão de volta ou não. Estão de volta. Então, ó. Vários vídeos aí no canal. Quem perdeu os vídeos anteriores, dá uma olhada. E a gente vai fazer mais, né? E já vocês já deixam aqui nos comentários qual o próximo vídeo. Vamos fazer aí o próximo desenho da turma da Mônica, beleza? Aí, galera, ó. Nessa parte que eu deixei maior, nessa lateral, a gente vai fazendo algumas bolinhas assim, ó. Tá vendo, ó. Tipo uma gota, tipo uma folhinha. Um meio quadradinho, né? E a gente vai fazendo, ó. Uma maior, outra menor. Está pronta a nossa borboleta. Agora é a mágica, né? A gente vira essa parte que nós desenhamos em cima da parte que ficou branca. E agora, ó. Dá pra ver direitinho, ó. Dá pra enxergar direitinho, né? É só vindo, é colocando pressão. Não é força, não. Outra coisa, tem que ter cuidado, né? Pra não colocar muita pressão, muita força e rasgar o papel. Mas, ó, tiramos o decalque, né? Na verdade, ó, apareceu tudo do outro lado. E agora, eu vou fazer a pintura. A pintura vai ser com café. Ó, peguei um pouquinho de café. O meu café aqui não está muito forte, né? Então, ele vai ficar com uma coloração mais fraquinha. Com um pincelzinho, ó. Com um pincelzinho, eu vou passando aqui por dentro, onde eu quero o colorido. Lembrando, galera, que esse papel que eu estou usando é um papel comum. Então, ele não absorve muito, né? Ele vai ficar todo enrugado. Isso aqui é uma folha de papel sulfite. Mas eu estou fazendo assim mesmo, ó. E eu estou colocando, assim, uma porção bem generosa de café. Ó, lá. Chegou a ficar uma pocinha ali no meio, ó. Aí, aqui nas pontinhas também eu vou fazer. Só aqui, né? E aqui também. Se eu quiser mais escuro, depois que secar, aí a gente passa a segunda mão, né? Aí ele vai ficando mais escuro. Mas eu quero ela bem amarelinha, bem clara, né? Aqui está parecendo que está cinza, né? Na hora que secar, vai ficar legal. Vai ficar um amarelado legal. Show de bola, ó. Tem que ter cuidado, né? Porque esse papel, como eu falei, não é o papel ideal para aquarela, para pintar em café. Então, vamos ver como ficou depois de seco? Depois de seco, ficou assim, ó. Levou um tempinho, né? Para secar, ficar bem sequinho. Para a gente poder usar a caneta, a canetinha em cima, né? Então, tem que secar bem. Ele deu uma espalhada ali, perto da cabeça ele espalhou um pouquinho, mas não tem problema. Vai ficar legal. O efeito vai ficar legal, né? Ficou um efeito aquarelável. Aí, depois, ó. Com a caneta Nankin. A galera está sempre perguntando, né? Sobre os materiais, sobre a caneta. Essa caneta aí é uma caneta Nankin Molotov. Só procurar aí na internet, né? Aí tem outros também, outros modelos. Pode usar a canetinha que a gente leva para a escola, se tiver uma pontinha fina, né? Porque essa aqui, eu estou fazendo estilo tatu, ó. É uma mistura. É pintura em aquarela, que na verdade nós pintamos com café. É a técnica do desenho espelhado. E um estilo tatu, né? Que é bem bacana. Olha que massa. Aí, só assim, ó. Só vamos fazer isso, ó. Terminei o preto. Depois, ó, assinei meu desenho. E ficou assim, galera. Olha como ficou legal o nosso desenho. E aí, gostaram? Eu achei bem fácil. Eu quero ver vocês fazendo, né? Se vocês conseguirem, me avisa aí. Valeu? Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.